Caralho, tá mó calor, hein? Tá mó calor, tá mó calor, hein? Porra! Já que hoje tá calor fazendo 40 graus Já que hoje tá calor fazendo 40 graus O piranha vem se refrescando com a boquinha no meu pau O piranha vem se refrescando com a boquinha no meu pau Ai, ai, uau, ai, ai, uau Vem piranha se refrescando, hein, caralho, porra!